A receita é refogadinho de mamão verde. Os ingredientes são 3 xícaras de chá de mamão verde, 2 colheres de sopa de cebola, 2 colheres de sopa de azeite, 1 tablete de caldo de legumes, 1 colher de café de colorau, sal a gosto, 1 xícara de chá de água. Que tal mais uma chance para anotar os ingredientes? 3 xícaras de chá de mamão verde, 2 colheres de sopa de cebola, 2 colheres de sopa de azeite, 1 tablete de caldo de legumes, 1 colher de café de colorau, sal a gosto, 1 xícara de chá de água. Dore a cebola no azeite. Nesse caso nós estamos utilizando o mamão verde para uma preparação salgada. Normalmente nós consumimos o mamão maduro como fruta. Acrescente o caldo de legumes, dissolvido na água, o colorau, o sal a gosto e a água. Deixe cozinhar até ficar macio. Essa é a receita pronta, rende 5 porções. A dica é que você pode servir como acompanhamento. Bom apetite! Música 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 Música